Minha filha me fala dessas bolsas, que deu o maior vendaval aí, né? Bafafá. Bafafá nas redes sociais, que a Val Maquioli fala que as suas bolsas são falsas. Me conta, como que foi isso se você se magoou, se doeu? Como é que você reagiu a toda essa exposição, quando ela falou isso das bolsas? Quando eu vi isso, eu tava lá no meio do sítio, tipo, os animaizinhos. Eu falei, eu não acredito que alguém tá me chamando pra uma discussão dessa. Eu acho que no Brasil, que tem tantas pessoas que precisam de ajuda, lutando, crianças passando fome, velhinhos precisando de ajuda. Tem tantas ONGs, tantos animais precisando também. Eu vou entrar numa discussão de ostentação de valores, eu acho que existem valores. E é o que eu falei, eu sou muito mais que uma bolsa. Eu não, assim, eu respeito o trabalho, tem pessoas que trabalham com moda, são grandes referências. Eu sou apaixonada pela Camila Coelho, Silva Braz, eu acho que são referências, assim, de fineza, assim. Porque elas usam aquilo, elas recomendam aquilo, mas é com sutilidade, sem fazer daquilo. Elas não se colocam numa posição de pessoa melhor que você, porque eu tenho uma bolsa. Naquele momento eu falei assim, ah, eu poderia ir numa loja, tipo, e falar com a minha vendedora, ah, a minha bolsa, estão falando que a minha bolsa não é daqui. Mas, qual, eu acho muito vazio, assim, eu acho muito vago, eu acho que a vida é muito mais do que isso, sabe? E eu fiquei, eu falei assim, eu falei, ah, não vou responder não, que eu tenho que correr um pouquinho de polêmica, eu tô em uma outra fase. Mas quando eu vi, eu acho que tem coisas que a gente... Inclusive, você tá falando pela primeira vez agora, né, aqui? É, a primeira vez. É, você não falou sobre isso. Não, não. Aí, eu acho que tem coisas que, assim, eu evito coisas de responder pra andar polêmica, mas quando eu vi o tom do negócio, assim, que eu achei, eu falei, não, não posso deixar essa pessoa continuar com essas falas, achando que esse lugar de falas, assim, pra fazer diferença, ah, porque eu sou melhor que a outra, porque a minha bolsa... Falei, não, tem que tentar entender e me posicionar sobre isso. E aí, foi onde que eu levei na brincadeira, mas eu quis responder pra ela o que eu não gostaria que ela falasse pra outras pessoas e não diferenciasse outras pessoas por uma coisa material. Acho que a vida é muito mais do que isso, assim. E assim, eu falei, e outra, ela me mandou mensagem, eu falei com ela esses dias no direct, e aí eu peguei e falei, amiga, tipo, ela, hello, eu, hello, hello. Uh, uh, uh. E aí E aí E aí E aí E aí